Música Aquelas são as vozes dos meus irmãos, querida. Amo a companhia dos lobos, olhe pela janela e verá. Está tão frio, coitadinhos, disse ela. Não admira que o ui venha assim. Fechou a janela diante do amendo dos lobos e tinha um ruxalho escarlate. Da cor das vapores, da cor dos sacrifícios, da cor das menstruações. E uma vez que o medo não ajudava em nada, deixou-me de lado. O que vou fazer com o chale? Atirar o fogo, querida. Já não vai mais precisar dele. O que é que vou fazer com a blusa? Parou fogo com ela também, meu brinquedo. Que braços grandes você tem, são pra te abraçar melhor. Todos os lobos do mundo noivaram a fora, uma canção oficial. Quando ela, de livre vontade, lhe deu um beijo na vida. Que dentes grandes você tem, são pra te comer melhor. Meu pai perdeu-me num jogo de cartas para a fera. O jogo é uma doença. Meu pai, peraids, tem que parar. E. Amém. 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 Amém.